Olá, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixarem o like antes que a gente comece, porque conforme vai começando o vídeo, a gente vai assistindo, já esquece de curtir, de compartilhar, então já começa fazendo isso daí antes que a gente comece a aula de história de hoje. Deixa eu falar alguma coisa... Enfim, esqueci. Tá muito calor hoje, e eu acho que não é só aqui, em todo lugar do mundo. Posso estar brilhando, tá? Porque tem bastante luz aqui e tá um calor. Então, vamos lá, mesmo assim. No vídeo anterior, a gente falou um pouquinho do final do teatro externo, e ainda sendo parte da nobreza, né? Por algum fim específico. E agora, na aula de hoje, finalmente, depois de séculos, o teatro passa por um ambiente interno. Então, vamos começar a contar essa história de uma tacada só, com barulho de cachorro mesmo assim. Bem, no final do século XVI, o teatro finalmente passa por um ambiente interno que não tem a conexão nenhuma, nem com o clero e nem com a nobreza. E a gente tem ele como a gente conhece hoje em dia, né? Que o teatro é muito mais uma ferramenta, um instrumento que só funciona a partir do capitalismo, por mais que naquela época não existisse o capitalismo do jeito que a gente conhece hoje, né? Ainda era monarquia, os países eram mantidos por reino e tudo mais. Claro que quando o teatro passa pra dentro de um salão ou de algum ambiente interno, os problemas vão começar a aparecer, principalmente porque você não tem mais o financiador que você tinha antes. Que é isso daí, tá ligado diretamente, né? Pra você não ter um financiador. A limitação do espaço, que você vai depender muito do que tá disponível pra você com o dinheiro que você tem na época. O próprio investimento dentro das apresentações, o aluguel do espaço, compra de materiais, toda a instrumentalização pra que aquilo aconteça vai ser muito prejudicado. E a própria iluminação, né? Que se tá dentro de um ambiente interno, ela passa a ter uma outra função e ela pede que você trabalhe de uma forma diferente. E essa inversão que acontece com o teatro é de um material financiado pra um contexto mais cultural. É cultural e que faz parte do sistema capitalista. Ali, em um outro contexto, eu tô dizendo um sistema capitalista de que ele vai precisar de financiamento, ele precisa de dinheiro privado pra que ele funcione, ele não vai mais ser um ambiente público, por exemplo. Com essas constantes, esses constantes problemas que vão surgindo, é natural que o teatro ou as pessoas que... Vou falar o teatro, não vou falar as pessoas que fazem parte dele. Porque o teatro, ele é feito por quem tá dentro, né? Não tem como. Eles começam a sofrer um movimento diferente do que era exigido de quando eles tinham um lugar próprio e um objetivo, né? Porque, primeiro, passa-se a apresentar o que eles querem, o que bem entendem. Com o decorrer de tudo que eles passam a ter como tanto material quanto locação, o desenvolvimento do teatro, né? Que eu acho que é o ponto principal que fez com que o teatro se desenvolvesse, tanto tecnologicamente quanto culturalmente, e ainda mais como material de discussão social hoje em dia. Tudo que foi feito e foi desenvolvido durante esse momento, que foi o início, na verdade, né? Foi estopim, é usado e desenvolvido até hoje, e ainda voltam sempre a essas técnicas que foram criadas nessa época e estudadas. Tanto que eu acredito que dá pra dizer como um fato mesmo, que o desenvolvimento acadêmico do teatro e do cinema, uma grande parte deles se desenvolveu por coisas que foram feitas nessa época. E tudo que é feito hoje sempre acaba se remetendo no que era feito ou desenvolvido naquele começo. Vocês vão entender o porquê, no decorrer desse vídeo, dos próximos, que a gente vai sempre voltar nessa pauta do que a gente vai discutir. Então, essa evolução cenográfica, cenotécnica, e ainda mais, muito mais importante, é a própria iluminação e o desenvolvimento de como que a dramaturgia já vai acontecer com o passar do tempo. Agora, em um ambiente controlado, né? Controlado, entre muitas aspas, porque a limitação era muita, os atores, os dramaturgos conseguem controlar, literalmente, né? O que acontece, o horário que acontece e como acontece. O que esse controle traz para as pessoas. Quando você está apresentando uma peça do lado de fora, você fica muito à mercê do clima, do tempo, e o que você quer representar. Uma peça dramática durante o dia não vai ter o mesmo efeito que se ela fosse apresentada durante a noite. Uma comédia durante a noite não iria ter o mesmo efeito que durante o dia. Então, essas coisas aí, a gente consegue ter um pouco mais de controle. E o ambiente fechado é igual uma produção feita em estúdio. Você consegue controlar tudo. Inclusive, parecer que está de dia dentro de uma caixa preta, entendeu? E são essas necessidades e esse controle maior que vai ser o fator mais importante para o desenvolvimento luminotécnico na cenografia. Eu acho que não só na cenografia, mas em muitas outras questões, né? Porque tudo a gente cria para um propósito, ele acaba sendo adaptado para o outro. Então, as peças, elas passam a ser apresentadas, agora que eu consigo controlar, muito por uma questão de preciso de dinheiro para me manter aqui, e eu tenho a possibilidade de conseguir fazer isso, é que as peças, elas não vão ser mais apresentadas só em alguns horários. Elas passam a ser apresentadas em seis, sete, oito sessões por dia. E, claro, né, para você poder manter uma estrutura, você precisa cobrar para isso. Então, as peças, elas eram cobradas. Por mais que, sei lá, antes cada peça, sei lá, custava centavos para você entrar, hoje em dia, você já tem um valor meio compatível com a nossa inflação, mas naquela época podia ser muito pouco. Então, as peças que eram apresentadas durante o dia, eles tinham o auxílio das janelas, né, quando necessário, e as peças que eram passadas durante a noite, começaram-se a usar muito do material que já era usado quando as peças eram apresentadas à noite, que são as tochas, né? A diferença é que agora, além das tochas, começou-se a usar velas também. E esse material específico, a vela, ela é um... Com o decorrer do tempo, ela vai e volta de forma diferente dentro do teatro. Porque vocês, provavelmente, já devem ter acabado a energia da indicação. Você sabe como é que é a iluminação à vela, né? É uma porcaria. Agora, imagina você ter que iluminar o ambiente com muitas pessoas onde você tem uma peça acontecendo. A iluminação à vela, você tem uma gama de materiais que são usados no decorrer dos anos, e eles são alterados. Por vários motivos diferentes. Alguns porque, às vezes, a vela de cera, a vela de sebo, ela tem... Ela é mais barata de ser produzida e traz uma iluminação um pouco melhor. Porém, a vela de sebo, em um... 1530, 1600, também era um alimento, assim como o óleo de baleia, que também era uma iluminação usada para ambientes e foi muito usada no teatro. Cada um deles sempre tem o seu prós e o seu contra. Quanto ao sebo e o óleo de baleia, também são meios de nutriente para alimentação. Então, você pode pagar até mais barato neles. Só que o problema é que, em alguns momentos, você vai precisar escolher ou come ou ilumina o teatro, né? E aí, você vai para a vela de cera, que é um pouco mais cara, a durabilidade dela é um pouco maior, a iluminação é mais ou menos assim, né? Eu acredito que... Tem muitos livros que eles comparam, né? A iluminação de uma e outra. Uma é um pouco melhor, a outra é um pouco mais fraca. Algumas são mais instáveis do que outras. Como, por exemplo, a de vela é mais estável do que a de óleo de baleia, né? Porque você tem uma estrutura do óleo de baleia que segura a chama dentro de um vidro. A vela é a vela e o vento vem, apagou e acabou tudo. Mas todos eles têm uma coisa em comum que geram resíduos, né? Então, você está em um ambiente fechado com uma vela, você sente o cheiro. Agora, você está em um lugar iluminado por um monte, centenas de velas, você não vai ter só o cheiro, você também vai ter o resíduo gerado pelo material, como eu ia falar isso, mas não é faísca. Mas o resíduo gerado pela fumaça da vela quando sobe, isso daí ele não fica no nada. Para exemplificar para vocês, isso aqui, está vendo que está preto? Não sei se vocês estão conseguindo ver, a tela não é virada para cá. Mas essa parte preta é um resíduo de vela. Eu tenho a cera que pinga, a fumaça, né, que às vezes atrapalha, às vezes não, e o próprio resíduo, que é essa parte preta da vela, que fica nos materiais. Então, quando eu tenho um material que gera muito resíduo, ele gera, ele dá mais trabalho, porque esse resíduo, ele precisa ser limpado, né, além de você estar trepestando com fogo. Então, há muitos incêndios, né, digamos assim. É uma coisa que acaba sendo muito influenciada pelo tipo de iluminação que a gente está usando ou não, e que muitas vezes a gente não percebe que aquilo influencia muito. Eu acho que, acredito que quem faz algum trabalho para audiovisual ou faz algum trabalho que mexe com iluminação, vai perceber isso, mas às vezes nem sabe como que aquilo realmente está conectado. Mas, quando você tem uma iluminação de uma qualidade muito ruim, que era o caso, por exemplo, da iluminação à vela ou óleo de baleia, é que essa iluminação, ela faz com que muito das coisas não consigam ser vistas. Então, em um momento ali, no século XVI, a preocupação com cenografia, com cenografia não, né, com cenário em si não precisava ser tão grande, ou seja, você não tem definição para visualizar um cenário. Então, o que acabam aparecendo nessa época eram cenários pictóricos, que são cenários pintados, na maioria das vezes pintados de qualquer jeito. Mas, porque não é necessário que eu veja com definição, o mais importante ali é a própria cena que está acontecendo. A influência de como que os cenários vão evoluindo também vem ao decorrer da iluminação. Como que ela vai se evoluir, como essa tecnologia vai mudar conforme o passar do tempo. E uma coisa muito interessante é que nessa época já, no século XVI, no século XVI já existia uma preocupação de como que a gente podia utilizar essa iluminação, ainda que ela sendo de uma forma muito precária. Para favorecer o teatro em si, né, na própria Itália, em 1652, o diretor Leone Dissonni, ele já criou alguns estudos, já tinha, já estava escrevendo alguns livros que seriam lançados mais ou menos ali para aquela época, levando em consideração que a tragédia, a peça de teatro trágica ou drama, ela teria muito mais impacto com determinado tipo de iluminação no teatro. E principalmente que ela seria, que essa iluminação, né, essa proposta dele, deveria ser empregada de uma forma diferente da que era usada para o teatro. Que a comédia, a comédia dela arte, ainda estava bem forte naquela época, então era muito mais comum você ter peças de comédia do que drama sendo representado no teatro, por mais que a proporção dos dois fosse basicamente a mesma. mas o que chama muito mais público, né, a gente pode ver o que tem hoje em dia no mercado, né, por exemplo, no próprio cinema brasileiro, não digo no teatro, no cinema brasileiro, o que chama mais uma pessoa para ir para o cinema, não é só a vontade de fazer uma coisa dramática ou um cinema diferente, mas vai ter público para que assista, então a mesma coisa aqui, o que que financiava eles mais, uma peça dramática ou uma comédia, no caso aqui, seriam as comédias e em intervalos você apresentava uma coisa ou outra. E nesse início com o Leone, já começava-se, ele já começava, já entendia que o palco, tendo mais contraste do que a iluminação que tinha na plateia, causava um efeito diferente. Ainda não estamos falando de blackout total, né, de a caixa preta iluminada, que é o palco, e o público totalmente apagado, né, nesse momento a gente está falando ainda de temos iluminação na plateia e no palco, mas o contraste entre um e outro seria diferente. Mais iluminação no palco e menos no teatro. E aqui com esse mesmo diretor, no livro Quatro Diálogos de Representação Cênica, isso aqui é uma tradução livre, eu não sei se esse livro tem alguma tradução aqui no Brasil, mas existem trechos dele dentro de outras obras, como Autores Mil, né, eu encontrei trechos deles em dois livros diferentes. Mas aqui ele já começa a discutir, por exemplo, as próprias cores, né, como que eu posso trabalhar as cores ao meu favor do que eu estou representando para o espectador, onde eu consigo ter determinado frame de luz ou quantidade em cima de algumas cores e como isso daí poderia alterar a percepção tanto da plateia quanto do sentido que eles estavam tentando passar com a obra deles, como, sei lá, o humor, ou até criar algum sentido diferente para a própria atmosfera da peça. Isso tudo, frisando para vocês que esse estudo, o início dessas mudanças todas, né, só porque o teatro foi para o ambiente interno, começaram no século XVI. O que eu digo para você como século XVI, para ficar um pouco mais claro, é 1500. O Brasil não estava nem sendo invadido direito e já tinha gente pensando qual a influência da iluminação e das cores em cima de uma peça para alterar a percepção de quem está... Você imaginar que o negócio é bem mais fundo do que a gente está pensando. E assim, eu posso estar falando aqui e você falar, nossa, mas não é uma coisa meio básica, meio óbvia. É meio básico e meio óbvio para nós que vivemos em 2021, no caso, né, ou 2020.2, caso você prefira. Isso aqui foi feito 500 anos atrás. Hoje em dia, a gente parece ser óbvio, esse tipo de estudo e material e como que a gente pode perceber isso daí dentro de uma obra, porque ela é usada exaustivamente em todos. Em todos. Eu não posso dizer que é em um ou em outro. Em todas as produções que são feitas de teatro e de cinema e de série, qualquer coisa do audiovisual que você for ver vai ter alguma influência entre as cores e iluminação. isso afeta diretamente ao que você está produzindo, a forma que você está produzindo e até mesmo ela vai editar o material que você está produzindo. Porque dependendo do que você escolher como produto que você quer fazer, série, cinema, teatro, e o qual vai ser esse material dentro dessa proposta, vai ter alguma alteração diferente como proposta de iluminação e cores, que vai ser o básico, o básico para a produção de qualquer mídia. Aqui, né? Hoje isso parece óbvio, mas pensa que isso começou há 500 anos atrás com uma discussão dentro de um livro quando não existia nem iluminação elétrica ainda, onde a iluminação estava a anos luz de ser alguma coisa parecida do que a gente tem hoje. O que, por exemplo, a gente vê poucas obras que tentam quebrar esse paradigma, essa criação que foi feita, que, por exemplo, eu consigo citar aqui, que me vem à cabeça agora, é só Midsommar. Não sei se vocês já viram que é de 2019, do Ari Aster, se eu não me engano. Eu não anotei o nome do autor, mas se eu não me engano é do Ari Aster, de 2019. No filme, é um filme de terror, e ao invés dele usar o que a gente já está acostumado, que é a estética mais sombria, soturna, cores escuras, ou tons fortes, tipo, de algumas cores específicas, que a gente vai falar, por exemplo, na semana que vem, um filme de terror onde a gente tem muita cor, que é o próprio Suspiria, já spoiler pra vocês. Mas o Midsommar, ele é um filme que acontece à luz do dia, e o horror dele está totalmente fora do que a gente entende como horror, né? A gente está falando sobre uma cultura totalmente da nossa e que pode chocar a gente. Então, a ideia chega a ser um pouco, às vezes até contrastante. Eu estava falando que eu estou vendo um filme de terror, mas ele acontece toda a luz do dia, não tem susto, não tem nada, e é um filme extremamente perturbador. Então, eu vou encerrar a aula de hoje aqui. Eu espero que vocês assistam esse filme. Já vai ficar a minha dica aqui pra um dia a gente conversar sobre esse filme, mas esse assunto vai voltar com ele. e espero que vocês tenham gostado. A gente vai falar isso aqui é só o começo, porque quando começa a iluminação aí que o pau come, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilha, comente aqui embaixo, deem sugestões ou até dúvidas. Podem perguntar aqui embaixo, vamos discutir o assunto e ver o que a gente consegue trazer aqui. E me sigam nas redes sociais, tá? Meu Instagram, ele passa aqui. e assistam também, eu não sei se já foi ou se vai ser ainda, né? Eu acredito que já tenha saído. Cachorrinho fiada puta tá latindo. Já saiu. Tem um... Eu ia pegar meu celular, mas meu celular tá gravando. Tem um bate-papo que eu participei nessa última semana que eu quero que vocês vejam sobre cenografia numa página no Instagram. É um bate-papo de mais ou menos uns 50 minutos. no Instagram vocês podem acessar Espaço Palco sem cedilha, tá? Então eu fico Spaco Palco. É uma página bem interessante de divulgação de trabalhos de artistas independentes de todas as áreas. Eu fui convidado pra fazer esse bate-papo lá e a gente fala um pouco sobre cenografia e sobre escrita. Entrem lá, lá tá a conversa integral. Eu vou ver se eu consigo trazer alguns trechos dela interessante aqui pra chamar a gente pra assistir esse bate-papo. Curtam lá a página, deem uma olhada. Eles têm vários bate-papos com pessoas de áreas diferentes, além do Augusto ser uma pessoa muito querida e é quem gerencia a página. Espero que vocês tenham gostado. Até mais e tchau!